E ora boas pessoal aqui fala ultimamente estamos com mais um vídeo pois é mano estamos aqui com mais um vídeo e desta vez com uma APA NOVO pois é mano estamos aqui Ei velhote foda-se esta primeira ronda E caralho foda-se Como é que eles estavam todos ali? Pois mas também estavam todos aqui Defendei vinte ali? Mau! 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 Isso faz um eco É sim estamos a perder um zero Erick o que é que estás a dizer às pessoas? Está perdido Exato Chefa está nem um Mac perdido Maurinho vem Eu não consigo ouvir as pessoas a falar Não consigo está para baixinho Então Tu turu tu perdido Turu 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 Fer Querido. Ai Deus. Cuidado, cuidado. Tenho muito cuidado. Todos os cuidados. Ai Deus, ai Deus. O quê? Estão a curar o quê? Caralho! Dredd, eu sabia. Sabia que estava uma, mas estava o outro também do outro lado. Bitch, please, man. Ainda sei de onde é que eles saem, mas está bem. Não se conhece o mapa, pá. É o problema. Mano, neste mapa não é confuso. Nós é que metemos a bússola, mano. É assim. Porquê que se vai comprar nada, né? Ninguém vai comprar nada. Este também não compro. Mas é economizado. Estamos furidos. Furidos. Não, 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 não. Quem é isso daqui, melhor? Não, 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 não. Caralho! Está gento, está gento caralho! O quê? Eu tenho um, eu tenho? Calma, calma, calma... Não, está atrás. GETA Atrás! Como é que já és bom? Como é que já és bom? Vais boas? E ele... Não, chega Está a correr bem mano, está a correr bem Vamos lá Agora vou ali para o mid Sabem onde é que é o mid? Nem eu Mas é aquele sítio onde eles estavam a virar um bocado ... ... What the fuck? Eu não o vi mano What? Não, mas quer Ouve, então vi por baixo ... What the fuck? Uma mensagem Eu estou sem Facebook e aberto Bem... Pode ser, dois contra dois, será? Não, chega Calma Temos dois de equipa Temos o Theodore vivo, Theodore Eagle Pode não Pode não perdoar Perdoar esses míseros Será que Theodore vai apanhar alguém fora de posição? Não me parece Theodore Fale... Não Theodore Gonçalo! Theodore! A águia ali a aparecer e a dar aquele brilho Ah que é uma missão Onde é que és ir mano? Meter a boa mãe ali no sítio Nenhum conhece o mapa Podemos ir a qualquer lado, é tipo assim Agora temos um a 53, o outro a 12 É fudido Será que eles podem conseguir? Será que eles podem falhar? Theodore mete-se numa posição bastante estratégica O que é que Niquinha pensa acerca disto? O que é que Niquinha pensa acerca disto? O que é que Niquinha pensa acerca disto? OHAHAHAHA absorbs Ela alimenta ali no meu casso Acaba com o inimigo A dada do Oador, mano Digo Oador Toda a gente que laco Ppero para buscar os pompons, mano Joga este Doctor O amor Ó comprado aqui uma Ambr a... Não há aqui no... O que? Eu vou comprar uma pia! 中 de 90 Siga Pia 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 De uma pia-no-venta Estou atrás do pessoal que eles sabem para... Eu acredito que eles sabem para onde é que eles estão a ir. Não, não, não. Isto não é o doador. O doador é que... Ok, temos eles ali a fular. Já matámos um! Estamos a jogar bem, vamos para um sítio onde eles... UUUU! Estamos a conseguir! Poderes meter esta roda... Ui, caraca... Logo é que eu tinha que avançar e o gajo... Muitos vão arriscar o... Caralho! Mano, não estamos aí! Estamos a vestir com a bomba! Bilhato! Baza, baza! Não está lá a mim! Baza, baza! Olha aí, olha aí! Caralho! Caralho! Ai, coitado! Até me assustei! Olhe, olhe, olhe! Olhe aquele gajo! Foda-se! Olhe, olhe! Está sério! Eu vi o gajo, mas já... Ele está a mirar aí! Bem, bem! É, não dá! Vê se o gajo joga, joga no Toto! Então está bom! Só que eu também estou com um boda para o som do jogo! Porque como tu estás comigo! Se eu me tenho mesmo... Baixa o do Skype! É isso! Vou parar de gravar agora! Baixa o Skype! Sim! Ui! Mano, cagadinho isso foi bem! Foi bem, mano! Foi bem julgadinho! Foda-se! Foda-se! Que engraçadinho este otário! Quer ver se é de pizza da bofia! Bofia da merda! Isto é assim, manos! 16-1 não! Vamo lá! Dodor! Tens de meter aí mais uma ronda ou menos! Só uma rondita! Matos dos 5! Não é muito difícil! E pronto! Se eu conhecesse o mapa... Oh mano! Acho que ninguém conhece o mapa, mano! Nem os gays conhecem! Qual mid, mano? O mid 1 ou o mid 2? Ah! Ok! Já percebi! Era daqui! E... E bem manos! Estive de dar aí um cortezinho! Porque... Isto... Estava o Facebook aberto! Fui fechar o Facebook! Mas pronto! Também estava morto! Vambora! Está difícil, mano! Está difícil! Santorini! Ou é muito Cityside! Ou é muito Cityside! Ou estamos fodidos! Bem jogado! Estava a ler! Estava a ler a cabeça de pizza! Ah! Eu vi! Estava a dar a ler! Ah! O quê? Não vi o gajo, mano! Ai, velho! Mano! Não perceba! Este mapa deve ser muito fácil de rodar, mano! Muito fácil de rodar! Porque os gays aparecem do nada logo nas nossas costas! Limpei! Já! Temos de entrar logo de rush num BS, mano! Vambora! 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 Onde entramos no BS entram todos uns atrás! Os outros morremos todos, se foda! Estamos a morrer todos, não é? Burro! Foda-se! Ele veio a andar a tirar logo na cabeça! Foda-se! Puta! O que é? Ah! Aquele lado ele fez tudo logo! Fez tudo logo inicialmente! Vambora! Vamos atrás para o mesmo sítio! Ah pá! Comprámos! Se foda! Foda-se! Agora me saís no Twitter, ó caralho! Me tomou, me tomou, me tomou Me jogado Bem, caralho, uuuu, oh my god, não me acredito, MLG, manos Já estamos a dar a volta, já estou a ver, manos Estamos a dar a volta já, estou a sentir isso, mano Vamos lá, caralho, vamos lá, equipa, Nicky vai fazer uma kill, uuuuh Primeiro kill do jogo Vamos lá, para o mesmo sítio, que isso é foda, o mesmo sítio Por baixo, todos por baixo Vá lá, lá, lá É, cacete, o gajo fica logo ali, desgraçado Volta para trás, volta para trás, recuar, mano Vai, 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 vai afetar Está ali um na janela, caralho Está ali um em baixo também, puta que, pá É o mesmo, dois em baixo aliás Mano, esta polícia é um bocadinho má, mano Isto é do Texas, ou caralho Não, não, não Porque é que é que é que é que é que eu não percebi Cacete Ah, é que é que é que eu não ouvi Tchau Vamos, mano, tenta ganhar Se é A ou se é B se foda E aí ultimamente não compraste nem 7000 Se ninguém comprou um mano tinha que comprar para quê? Para perder dinheiro e perder armas? Logo, consecutivamente Justi de comprar Tenho dinheiro da Compal Ai 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 Já está aqui filho da puta Já está nas costas Está aqui um, está aqui um à frente também Na frente caralho Oh sério pau morto Só 324 Tão Oh malhotes Estamos assim alonado Vê Não vamos puxar, vamos ficar nós aqui atrás Vamos embora, vamos embora, vamos embora equipa Vamos embora equipa, eu acredito em vocês equipa Olha, esperem aqui então Esperem aqui em baixo Esperem aqui em baixo Porra que é assim? Não Estão lá para aqui, estão lá para aí 3 e-mais 3 e-mais Alguém fica aqui de lá direto caralho Eu vou ficar aqui a dele Pô, ninguém ficou a ver as minhas costas Foda-se a sério Foda-se pai Fica ai mas eu que o gajo veio Ficaste não foi dai que o gajo veio Foda-se a ele Ah não, não, desculpe meu amor Não eras tu e é, sorry Não eras tu Minha Foda-se a matar eles Foda-se o gajo Foda-se Foda-se eu vou pegar para ir para um sítio E vou ficar no sítio Estão-me a cagar Bora acampar Bora acampar agora Nós não somos terroristas Eu nunca decidi acampar terroristas Porque assim mais poderoso Os meus gajos avançam também Eles não querem nem saber de bom não Ok Sim, eu tenho ninguém atar Estar velho nu Cadê? Estar velho nu Não há menos Bem Foda-se a hora Desliga essa merda Sempre estava mal Ful Nationale解 oaoloa olha uma Internet filho agora, foda-se parelho aperta no pescoço ai que caralho vou de vir o gajo eu vi um gajo eu vi o gajo Pessoal, somos fodidos. BEGARA! BEGARA! UUUU! E tava aqui um cabrão no bombsite. Eixo eu. Tava, não tava? Tava um gajo no bombsite. Ou não? Ok, siga. Vamos lá! 10-13! Não é possível, manos! 10-13! Muito easy! Nem dá pica, mano! Tô a brincar. Estamos a perder. Estamos a ser onados, o Eric. Não sei se... UUUU! Este 7 mesmo ali. Prá, mano! Onde é que andava letra mesmo ali? Agora o cabrão não aparece, mano. É nosso isto. Vamos todos por lá. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Vamos um atrás dos outros. Tá na janela, cobrão! BUUUUU! Sei um gajo e tudo! Tão-nos a ajudar, mano! Estamos menos um em eles. Vamos lá! Vamos lá! Comeback is real, manos! Uh! Comeback is real! Vamos lá! Vamos lá! O Eric! Mas é um gajo da equipa deles! Sabes que contra um bote! Nós matámos o bote só? Na boa! Tranquilo! Só eu é que tenho a operação da nossa equipa! Bitch, please! Só eu é que tenho a operação da nossa equipa! Mas deles também só tem três! Aliás, o bote não tem, não é? Mas o... Conseis ver isso, é? Não sigo! Não vejo o simbolzinho da operação! Bota fogo! Cri da... Puta... Puta... Chama por mim! Tá um gajo na janela, desgraçado! Ai, oh mira! Arroubaram, mano! Estás a brincar, oh mira! Oh, melhor! Estás a brincar, mano! Onde é que está o Cabeça de Paisa? Isto não tu andaram lá? Para outro lado, vai para aí, vai para aí, opa, raza! Mas a cangada que eu não sei onde ele está... O gajo dele já voltou... O que? Tem um gajo já está ao pé dele, amor, está ao pé dele! Matou o amor... NEM CHEIRAS OH PUTO! OH PUTO! Não, está a brincar Oh Dor mano, estás com um bocado de dor de costas Eu compreendo mano, mas olha lá Depois um gajo compensa-te Olha lá isto agora é 7 dias, já não há desculpa, velhotes Mas não vamos fazer otariços como eles Vamos ficar sempre lá acampadinhos Não saímos do sítio Ai tem Onde é que eu estou? Ah já sei onde é que eu estou Estão lá, estão lá velhotes, estão lá Ah, que bom, que bom Eu tinha lhe dado grande aé agora Se eu tivesse visto o gajo Que burro, está um gajo no vejo Ou, está um gajo no vejo Não, está um gajo no vejo Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não André, juro que não o vi Juro que não o vi, foda-se Olha aqui Eu vim em por silva, eu vim em por silva Juro que não o vi Ou vi, ou vi, ou vi Mas não o vi Juro que não o vi Ei, caralho, olha a Erika Ei, dá mute, caralho Foda-se oito A sério, eu vi despoio Oh, nossa senhora Vai ficar isso tudo, não vou tirar nada Obrigado E agora está a subir Não fechaste a porta, caralho Está fechada a porta Olha a puta Está aqui um gajo Está aqui um gajo Oh, foda-se, está lá o outro gajo Mano, não, puta que pariu Estou à beira dos fartos Ei, vem, ei, vem Ai, nossa senhora Estão sabendo que andas a caíra, Erika? Assim não consigo Mais vale das mute mesmo Falas, falas no cesso Das mute, falas no cesso Posso Não dá para fazer nada Senão além de perdermos o jogo Ele ficou meio de merda, caralho Vamo lá, equipa Vamo lá, mans Oh, Adoro Mata-se dos cinco Dredd Não é difícil, mano Parti Oh, vezes um já está Só mais quatro Ah, isto agora O que é que importa o seu bote? Outro É, eu matei um, Brad Matei um, mas Mais de que isto está parado, né? Cara, o que é que é? A direita é a direita toda Como é que interesse? Foda-se, ele estava de costas, mano Não, mas este gajo já tem de conhecer melhor o mapa Acho eu, foda-se É que, eu pelo menos da minha parte, mano, já não sei spots, não sei nada mesmo Vamos lá comprar agora aqui o Madigal, tipo Faltou de comprar merdas e não a ficar agarrado Não é guipo, não é guipo, mano Foda-se a sério, mano No segundo que eu apareço, levo logo um caralho de um ED É bem, não sei quem é que foi aquele que matou, mas eu vou ver Bem Foi o Mira Os gajos nem checaram os corners Mas a mim deram-me logo um decime, mano Pai mesmo Vemos a Erika, Erika, o que é que ela vai fazer? Está lagada, coitada Vai tudo lá Foda-se Foda-se Estou foda-se Estou foda-se Estou foda-se Deixo para dois, estamos foda-se 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 Mas temos aqui o gajo, ele já Vamos lá ver Vamos lá ver Foda-se 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 Comece-o Estou a brincar, oh caralho A estéreca Estou a 70 Vítejos Faja As partes, quero ver aqui Isto é Ah, atrás, a sério mano Com um A2 se mataram tudo Eu vou apontar para o gays da minha equipa Fora, a sério Ah, estou me enervando, não posso mano E aí, caralho E aí O Dual Dora fazer 4 capas Very basic Ui, muito fácil E aí, mano, estão prontos, olha Foram uns 5, então... Peraí, peraí Faltam 9 rondas, mano Siga lá, vamo bora Mano, já gosto muito, mano Scout sempre, deita-me aí a capa fora Pega na scout outra vez Não, não, a W não jogas tanto mano Treme mais um bocado a arma Scout, mano Scout Vamo lá, caralho 7-13, estamos... Está perdido, não? Está perdido Está perdido Criar expectativas Senão vocês vão dizer Outra expectativas Vias mano, diga Oh meu Deus, aqui se manda ninguém Ok Amor, vora 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 Siga Ei foda-se, eu pensava que só tava mais um, é... Fugida puta, fugida puta, fugida... Ah não, 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 não... Pessoas só tava mais um, mas as pessoas só tava mais um... Pessoas só tava mais um, mas... Vambora. Foda-se O que é que o gajo teve na minha vida aqui? Eu há bocado aqui nunca teve uma puta de uma vez Na W e na W Então o gajo já está a apontar para lá Estou a jogar uma pizza Foda-se 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 Mas estou a terceira apesar de estar uma merda 10-18 O Odor é que meci a ganhar Está de 30 a 15 Por favor senhor Mas estamos fodidos Estamos 5 Hoje não deu mano Esqueçam isso Está a Erika agora contra 3 Mas É uma mais poltina mesmo Comete-me broa Fomos co caralho Pum Mas vão tirar Eu não vi Eu não vi Eu não vi Foda-se 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 Exatamente isso Até ao próximo vídeo E Foda-se 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 Foda-se